Hoje eu não estou querendo treta com ninguém Vou eu pegar meu lootinho Já tem um inseto aqui Calma Calma Boteco Nilda Vai durinho do outro lado Bota a mão na cabeça Entrega a arma antes que tu morre Aí o que tu queria O que tu queria não era isso Mas tu foi para o lobby Essa save aqui está forte Quase que ela me mata Eu sei forte Não tem ninguém aqui Calma Vou dar uma loteada aqui dentro Melhorar meu escudo Que está cheio de pratinha Olha o pratinha Tem 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 Agora eu tenho que encontrar o bicho Outro amigo dele lá fora Eu vi Eu vi Tem 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 Eu vi Esperava... Eu vi Me aguento Tenho 16 Atenção Não atrevi o lago Perigo de predadores olha tem dois boteco nil do lado do outro lado bichinho olha o malandro espere atravessar o rio se ele for tonto né de atravessar esse rio aí dá pra ele mais um montão tinha tem 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 mais um atirou nas costas calma na inteligência tem ele vai que tem de peitão vem de peitão tem 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 no pouquinho dele tem 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 ele é a metade dos tiros ou na malandragem agora vai na habilidade tá que ele tem 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 sabe nem o que foi que aconteceu com ele com habilidade aqui da merda calma respira ainda tem mais é um squad completo não pode perder tu é o melhor respira tem um lá fora a km vai pegar ele tem 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 pegou muita bala um diamante belíssimo pra quem é o squad de pratinha mãe o squad coitadinho do bichinho tá agora aqui no ponte dele calma calma que vem atravessando tá de colete vermelho tem 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 tá no coquinho dele a m4 vai pegar ele agora te tem 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 enfim vem aqui é o melhor tem essa não pegar escolete dele vermelho o e o sebo nas canelas que essa serve está matadora filho o arregaça o arregaça o arregaça o arregaça parece fazer não vai parar mais não é Ah, pode te contar Chato demais Tia, calma, tia, calma Eita Quase que ela me safe Essa safe aqui quase que me mata Olha aí, o coleguinha tá roxando ali Tia, calma, coleguinha Vou chegar aí e vou te ajudar Olha, já vi um ali Derribaram meu coleguinha Vou chegar logo aloprando eles, ó Aversos Pega, receba Pega, patinho Vai virar pato assado agora Pega, patinho Pato assado Eita, porra, perdi meus prontinhos Meus prontinhos O amigo dele parece uma barata tonta Tem, 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 tem Falta só um tiro pra ele morrer A perseguição, ele tá com medo Eu sinto cheiro de medo O pretinho Morreu, não sabia de onde foi que veio os tiros O pretinho, né, cara Ai O meu amigo aqui Eu acho que é um boteco O Neo dele Só morrendo essa porra Calma, tia, calma Que eu vou te salvar E tua garantia dos pontinhos, viu Tia, calma Agora vou pegar só o escudo dele aqui Pra melhorar o meu Ah não, já tá vermelho Rapaz, já tá vermelho Tá o cara mesmo, hein Calma, tem um malandro aqui Já tamo tendo a save Tem um malandro durinho aqui embaixo Querem me matar Eu tô de colete verde Respira Respira Na inteligência Não vai de uma vez não, maladrão Espera Espera que ele já matou teu coleguinha E o negócio tá difícil E eu tô morrendo pro gás Ô, kit salvador Esse kit Não sei quem é Olha, meu coleguinha voltou Vai não, coleguinha Respira Vou pegar ele, né Nós somos dois Eles são um Calma Respira Vai devagar Coleguinha foi pra um lado Foi pro outro Ele já tentou matando o coleguinha Derribou meu coleguinha Ainda não Pega, tentei, tentei Só nas costinhas dele Ô, pretinho Tava matando meu coleguinha Solta o meu coleguinha Mas eu tô dizendo mesmo Aonde é que eu tô aqui Vou deixar tu matar o meu amigo